Vamos ter que carregar esse caminhão lá dentro, galera, lá dentro daquele barco lá É um transporte militar, vamos levar esse caminhão militar pra outra região aqui Vamos ter que subir na pedra, ele já posicionou ali, ó Viu pela pedra, galera, será que ele vai subir? Já comenta aí a palavra barco no chat, tá? Comenta aí barcos, ah, já tem um caminhão lá dentro, ó Já subiram, alguém já subiu Alguém já subiu, subiu também? Tá maluco? Comenta aí a palavra barco, galera Vamos embarcar e depois vamos desembarcar em outro lugar Só que lá no outro lugar, pra desembarcar, não sei se vamos achar um lugar bom pra desembarcar Bora Maluco Bora Unbelievable Aí, boa Embarcou o caminhãozinho Agora vamos levar o barco e vamos desembarcar em outro lugar Aí, galera Caminhãozinho embarcado Vambora, vamos levar Meu Deus do céu É duas horas pra chegar no lugar Vou encostar bem na... Ah, vou jogar na água, galera Claro Vou jogar na água Vou jogar na água Que daí não danifique o caminhão, né? Vai na beiradinha aqui, ó Claro Aqui, ó Tá bom, beleza Aí, peguei o primeiro caminhão Agora vou andar a rézinha Vou ligar ele E vamos jogar na água, galera Claro Daí ele cai aqui e não danifica Tomara que ele seja fundo Três Dois Por favor Caiu duro Batei o guincho lá Puxa 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 o guincho Ai Tá no plano errado O primeiro já foi, galera Consegui resgatar o primeiro, hein Não danificou Um pouquinho só É, eu acho que danificou um pouco Deixa esse aqui Vamos pegar o outro Ligou Três Dois Lá mais longe Caramba Que barbaridade Gata o guincho O guincho logo Gatou o guincho Gatou o guincho Gatou o guincho Oh, minha Nossa senhora Maceiro Danificou só um pouquinho Alô, patrão Cheguei, patrão Deu uma zebrinha Galera, ó A missão qual era? A missão era atravessar Não era Chegar aqui Agora cagada Deus o livre Meus queridos Tá bom Chegamos Missão Dada A missão cumprida Galera Deixa o teu joinha Compartilhe Segue a página Conseguimos chegar, hein É, meio danificadinho Foi Mas tá bom Olha, tá andando Ah, dá licença, né Valeu, meus queridos Vou nessa, hein Um abraço pra vocês Fui Tchau